Música Meus queridos e amados irmãos, consta no sunan de imam abu daouda rahmahullahu ta'ala em que Sayyidina abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda ele falou para os seus companheiros e disse idha hadastukum an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam a haditha quando eu vos contar algum hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fadunnu bihi, tenham a consciência que neste hadith do mensageiro de Allah ou nas palavras do mensageiro de Allah, ahnahu são as palavras mais benéficas para vós wa adahu são as palavras mais orientadoras para vós e são as palavras wa adkahu que vos levam para a piedade do islam nós hoje vivemos num período em que os hadiths do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam são confrontados com o nosso pensamento são confrontados com a nossa realidade e assim algumas pessoas inutilizam esses hadiths tal também como consta as nusunan de imam abu daouda seyyidina abu huraira radiallahu ta'ala an hua arda disse para seyyidina abdullahi bin abbas radiallahu ta'ala an huma yabna akhi o filho de meu irmão idha haddastu ka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam a haditha se eu te contar algum hadith do mensageiro de Allah falatadribu lahu mathala não contraria esse hadith com os teus exemplos quando o profeta, a palavra de Allah e o sallam rasul está clara para nós na nossa sociedade seja no século 21, seja no século 27, seja no século 30 esse hadith do mensageiro de Allah continua válido continua o hadith mais orientador continua o hadith mais saudável continua o hadith que te leva mais para a piedade não existe outro quando nós queremos contrariar as palavras do mensageiro de Allah encontrando algumas desculpas com a nossa realidade com a nossa moçambicanidade com a nossa cultura as vezes a gente diz nós somos africanos nós somos moçambicanos as vezes nós dizemos nós somos europeus somos colônia europeia as vezes nós dizemos que nós estamos aqui no mundo da globalização tudo isso para defrontar as palavras do mensageiro de Allah e isso leva-nos para aquilo que é a inovação na religião inovação na religião meus queridos e amados irmãos nós muçulmanos moçambicanos em particular nós moçambicanos caímos na inovação muitas das vezes a inovação que eu estou a referir há muita gente que ainda ainda tem dúvidas sobre o significado da inovação no islam o significado da inovação no islam o islam quando considera inovação algo que é inovação é tudo aquilo que é praticado na religião como forma de adoração que não tenha um exemplo semelhante antes no mensageiro de Allah e a qualificação da inovação são duas duas qualificações a primeira é aquela que nós chamamos bidi'atu haqiqiyah haqiqiyah por quê? é a bidi'ah evidente é a inovação evidente inovação evidente inovação certeira inovação verdadeira é aquela que não tem nenhum enquadramento ou não tem nenhum fundamento ou não tem nenhuma essência no islam essa chama-se inovação qual? vou dar exemplo exemplo que eu posso chutar assim é exemplo dos aniversários dos muçulmanos como os aniversários são comemorados no islam o muçulmano quando comemora o aniversário e acha que isso lhe faz ele estar mais próximo de Allah ou no dia que ele completa anos e sente que neste dia Allah está a me olhar mais do que ontem do que antes deste dia então aí chama-se chama não sei o que então aí tenta fazer outras coisas que não tem enquadramento no din essa é a haquiquia é uma bíblia antes nós em Nampula por exemplo nas datas de aniversário o que a gente fazia se é nosso filho se é não sei o que a gente tentava naquele dia fazer brasange fazer muita coisa festejar chamar cheques fazer não sei muita coisa que nós naquela altura não sabíamos também e existe a segunda chama-se iduafia iduafia é aquela inovação que tem essência no islam mas já foi lhe acrescentado algo por exemplo também em Nampula nós quando fazíamos salat do Jumã fazíamos salat do Jumã e ao mesmo tempo depois de salat do Jumã fazíamos zuhur não é isso fazíamos Jumã salam aleikum e rahmatullahi salam aleikum e rahmatullahi depois levantava fazia takbir Allah para fazer salat do Jumã isso é iduafia existe salat do Jumã mas não existe duhur no dia de Jumã vou dar um exemplo também correr mais para minha terra em Nampula salat do Tarawih em cada ciclo de quatro recates a gente o que fazia subhanallah subhanallah e alhamdulillah subhanallah mencionávamos quatro califas Abu Bakr Umar Uthman Ali e naquela altura não tínhamos outra alternativa não tínhamos alguém que podia nos dar uma outra via toda a gente não tinha nenhum hafiz do Coran não tínhamos ninguém que sabia da matéria do Islam então não tinha outra zona que podia se fazer uma coisa melhor do que aquela subhanallah wa bihamdi subhanallah as crianças cantavam nós cantávamos 20 recates fazíamos desta maneira e isso foi criando uma inovação e essa inovação foi feita de forma com que parecia religião parecia coisa de din primeiro é aquela que não tem fundamento não tem essência no Islam é um assunto que nunca foi feito no Islam segundo é um assunto que tem no Islam mas você acrescenta algo pode ser no teu solat pode ser no teu jejum pode ser em qualquer uma outra prática que tenha a ver com o Islam se não foi praticada no tempo do mensageiro de Allah só para tirar uma dúvida que existe algumas pessoas consideraram que existe Bidaatul Hassan que existe o que? aquilo que chama uma boa inovação uma inovação que não incorre a pessoa a pecado a cometer pecado e o pior é a justificação por que que chama-se Bidaatul Hassan diz porque Sayyidina Umar Ibn Al-Khattavi Radiyallahu Ta'ala nhuwa Arda primeira mentira Sayyidina Umar Ibn Al-Khattavi Radiyallahu Ta'ala nhuwa Arda quando ele disse Nima Tu Bidaatul Hadhi depois de ver o Salato Tarawih e inventaram que Sayyidina Umar estava a referenciar a oração de Tarawih então ele chamou que a oração de Tarawih ou Salato Tarawih no mês de Ramadhan é uma Bida é uma inovação que é mentira ok e outra mentira é acusar Sayyidina Umar Ibn Al-Khattavi Radiyallahu Ta'ala nhuwa Arda de inovador isso é pior mentira e é não só por ser mentira de acusar Sayyidina Umar Ibn Al-Khattavi Radiyallahu Ta'ala nhu de inovador incorre também a pecado por que contrária as palavras do mensageiro de Allah Muhammad Sallallahu Alaihi quando ele disse apegai-vos depois de mim Abu Bakr e Umar apegai-vos depois de mim a minha tradição e a tradição dos meus companheiros bem guiados aqueles que são meus sucessores Abu Bakr Umar Uthman Ali e chamar os sucessores do mensageiro de Allah como inovadores chama-se o que? grande erro grande pecado leva você a perdição leva você mesmo a cometer pecado sim Sayyidina Umar Ibn Al-Khattavi Radiyallahu Ta'ala nhuwa Arda usou essas palavras Ni'imatubid atuhadi grande inovação foi esta esse termo não estava a referenciar o Salato Tarawih porque Sayyidina Umar não inventou o Salato Tarawih na sua cabeça e juntou as pessoas no mês de Ramadano sem ter visto no mensageiro de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ele era Sayyidina Umar e nós todos juntos não existe ninguém que supera ou encontra Sayyidina Umar na sua percepção do Islam na sua forma de prática do Islam até o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a dizer para ele palavras que vocês conhecem quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse desse caminho e toma um outro caminho não sou eu que corro ou ando do mesmo lado com o Shaitan que vou dizer que Umar é inovador estarei eu a cometer um grande pecado primeiro porque o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tal como consta no livro do Imam Al-Bakhar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam havia praticado o Salato Tarawih em Jamah ele foi imã o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam quando voltou no quarto dia ele disse nada me impediu de estar diante de vós ou me juntar a vocês naquele dia se não por receio que isso tornasse obrigatório para vós por isso que o Sallallahu Alaihi Wasallam diz aquilo que nós receávamos já não existe possibilidade de vir acontecer que era o que tornar-se obrigatório por que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam é a segunda fonte da legislação islâmica o profeta faz uma legislação tornar-se obrigatória palavra dele torna-se obrigatório prática dele torna-se obrigatório tudo se ele quiser pena de nós misericórdia de nós aliviarmos a situação seguida Naumar disse não havia necessidade não existe mais necessidade de nós temermos isso a necessidade agora é de nós nos juntarmos por isso que ele disse eu acho que se eu juntar esses todos sobre um imã seria melhor estaríamos mais próximo do mensageiro de Allah e ele juntou com quem seguida Naubai ibn Kabi seguida Naubai ibn Kabi como consta no livro do imã Al-Bukhari o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse aprenda o sagrado do Corão com quantas pessoas quatro depois e ele escolheu um dos indicados do mensageiro de Allah e continuamos a chamar ele de inovador o que significa a palavra de Umar quando disse que excelente inovação esta estava a referenciar em palavras o ato aquilo que estava não a prática religiosa mas aquilo que ele estava a presenciar naquele momento por exemplo vocês olhem para o sagrado do Corão no tempo do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam não era assim não é? era assim? não era assim era em folhetos se você olhar para o Corão e dizer que excelente forma está este Al-Qurão hoje estás a referir o que? estás a referir o que? estás a referir o conteúdo do Al-Qurão ou estás a referir aquilo que o Al-Qurão está a apresentar a situação que ele estava a ver é que ele está a dizer agora a situação está boa comparada com o tempo de Sayyidina Abu Bakr Siddique quando nós fazíamos sozinhos o importante meus queridos e amados irmãos nós só caímos na Bid'ah na inovação por duas coisas que eu acho que são fundamentais em Moçambique primeiro ignorância nós caímos muito na Bid'ah não conhecer as evidências não conhecer o que nós estamos a praticar e caímos na Bid'ah segundo outra coisa é alimentar os nossos caprichos quando nós nos apegamos aquilo que já estamos habituados e não nos apegamos aquilo que são os ensinamentos do mensageiro de Allah por isso que em Moçambique no geral nós disputamos por causa de exatamente não procurarmos as evidências procuramos quando te falam sobre um hadith do mensageiro de Allah o que que acontece hadith está claro o que que acontece em Moçambique você fala um hadith que proíbe uma coisa o que que acontece primeiro quem é que está a falar né estudou aonde depois outra coisa quem é os outros não sabem ou sabem não sei o que só parece que existem pessoas em Moçambique que tem autorização de Allah e pelo Islam que somente esses devem falar e serem aceitos se esses falarem que é bid'ah o assunto torna-se bid'ah se esses falarem que o assunto não é bid'ah o assunto não se torna bid'ah então nós estamos nessa situação que Allah nos proteja e nos conceda nós sermos seguidores da Sunna tal como o profeta Muhammad nos orienta wa jazakum Allah khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi ae A CIDADE NO BRASIL